Alô, infernal! Taz hoje é sexta-feira, dia de maldade! Pensaram que eu não ia aparecer, meu dia é predileto! Como é que eu não vou aparecer? Hoje é dia de andar de moto na ciclovia, rapaz! Gurir na correria, barul do Uber Eats, batizado, né? Teleraio, sabe como é? Hoje é dia de bater a gilete na parede, negrão! Pegar da sambica até o umbigo, sobra nada! Bem lisinho, fechar a noite com chave de ouro, né, negrão? Cunilingo da nega véia! Não começa, negrão! Sei que tu gosta, te permite! Não começa, entre nós não precisa disso aí! Hoje é dia de fazer uma fiasqueira por causa de homem Que conheceu uma semana quebraçada E atira copo longe, baixaria, aquela fiasqueira de final de Saldanha, sabe? Hoje é dia de dar em cima dos outros, levar fora e acusar de racismo! Racistas! A partir de agora vai ser assim Não quis transar comigo é racista! E esse recado é pra ti, minha nega véia! Não quis me dar racismo! Começa em casa o preconceito! Hoje é dia de ligar pro patrão e dizer o seguinte, ó Hoje não vou trabalhar porque eu tô estressado! E deu! Esqueça tudo! Minha coroa com quase 70 anos Acostumada a trabalhar com enxaqueca e dor nas costas E o nenenzinho não quer ir porque tá estressada! Ah, te para! Tchau, tchau, tchau!